E teve recentemente aquela polêmica da Angélica, que gerou um, não sei se vocês acompanharam, que gerou um buzz, que ela falou que um sextoy era um presente pra Dia das Mães, né? E aí, puta, Brasil sendo Brasil 200%, Brasil, Brasilzou assim, mil graus, né? Por que que tem esse moralismo ainda, né? Porque o sextoy até virou capa da Veja, pô, pra gente que fala de sexualidade, ver um vibrador na capa da revista Veja, uau! Comparando com o que era nos anos 90, parece que a gente deu um pulo no... Onde estamos? Em 2030, em 2302, né? Mas por que ainda tem esse moralismo, essa coisa, esse receio de, principalmente, de sextoy, de falar sobre sexualidade, dentro da família principalmente? De onde vem isso, vocês acham? Mãe não faz sexo. Você já ouviu essa frase? Essa frase é boa. Eu tinha um grupo que chamava Mamães que Transam. Exato. Que era isso, mulheres que têm filhos e que têm o direito de transar, né? Como se a gente estivesse ali liberando elas. Olha, todos nós estamos aqui e a gente tem esse direito de sentir prazer e de transar. A vida não acabou pra você. Exato. E é o que a gente tá falando sobre esconder, por exemplo. Nossa, já pensou ter isso em casa? E alguém vai ver? Mas, assim, ninguém vai ver. A gente vai ter os lugares pra organizar, pra guardar, mas nada pode ser exposto, né? Principalmente sexo ainda hoje. E se vê, viu? Não pode ser exposto. Tá tudo bem. É perder um pouco dessa vergonha também. Ok. Não é legal você deixar um vibrador exposto na sala. Mas se você tá, deixou lá, bonitinho, na sua gaveta, alguém abriu e viu, ok, tá tudo bem. Sim, é seu. Todo mundo faz isso, né? Sua intimidade, né? Né? E é difícil, né? Eu vejo que tem isso... Eu falo muito isso desse moralismo, porque eu vejo que tem dos filhos com os pais. Essa questão do, ah, pô, jamais darem um vibrador pra minha mãe. Sim. E também tem muito dos pais com os filhos, né? Tem uma dificuldade enorme pra gente falar sobre sexo dentro de casa. Sim. E dificuldade, eu tô sendo muito gentil porque normalmente não se fala. Uhum, sim. Sim, eu sei. Dificuldade implica que se tenta, né? Eu sei. Normalmente ninguém tenta, né? Uhum. E isso gera toda sorte de problema que a gente tem, né? Sobre sexo. É porque se existe um tabu enorme ali pra... No começo, né? Os adolescentes ou as crianças com os pais. Esse adolescente e essa criança nunca vai ser um adulto que vai fazer o caminho contrário. Falar sobre sexo com os pais, dar um vibrador pra mãe, assim, vai ser alguns casos. Salvo alguns casos. Exato. Mas a gente só vai ter uma continuidade. Pode ser que essa mulher possa ser uma mãe mais aberta, etc. Exato. Mas como a mãe dela é assim, já foi, sabe? Vai ser mais fechada. A relação já se construiu, né? É difícil você quebrar essa relação ao longo do tempo. Com certeza. As dificuldades de falar de sexo sempre são... Sempre é inexistente. Porque eu sempre falo isso, por exemplo, por mais que tenha saído na capa da Veja e as pessoas falam infinitamente mais, desde, inclusive, que eu comecei a trabalhar com isso, mas dentro das casas, dentro das pessoas, ainda tem muito tabu, sabe? E que não vem de mim. Veio de uma história que a minha avó contou, que a minha mãe contou e o nosso corpo guarda essas marcas, essas lembranças e ainda é difícil. Mas vocês acham que dá pra... Dá. 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 E dependendo da pessoa, às vezes, não é muito fácil, né? Porque você foi construído daquela forma, então você se desconstruir é um processo terapêutico bastante difícil. Mas é possível. Depende muito da pessoa mesmo. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre mitos do sexo com a Gabi Marinho e a Lilian Fiorelli. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar mais um outro episódio aqui embaixo pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal e é nóis. Valeu. Tchau.